A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto filho único e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse, não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo, Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Caríssimo irmão, caríssima irmã, ninguém passa em vão, perto de Jesus, sem que a sua bondade, a sua misericórdia, toquem nas pessoas. Todos são igualmente tocados e experimentam a libertação, a força da vida, onde quer que se encontrem e em qualquer situação em que se achem. O episódio que ouvimos é muito forte e aqui, este evangelho traz muitos ensinamentos. Nosso Senhor se sensibiliza com a dor daquela mãe viúva. O evangelho coloca primeiro a atenção do Senhor com a dor da mãe. Era filho único e ela viúva e pobre. E nosso Senhor se sensibiliza diante da dor. Ele ensina e nos dá também a graça para que esta sensibilidade nova e grande exista em nós, diante de todo o mistério da dor que se faz presente perto da vida de cada um de nós. Depois, Jesus é o portador da vida. Ele toca naquele menino, naquele rapaz e o levanta e o faz voltar à vida. Jesus é vitorioso sobre a morte. Onde ele chega, a morte é vencida, a morte desaparece. E depois, a beleza da aclamação do povo. Deus veio visitar o seu povo. A esta altura de nossa vida, olhar ao nosso redor e perceber que Deus visita o seu povo. Deus tem compaixão do seu povo. Deus toma conta de nós. Com a sua graça, com a sua salvação, Ele não nos abandona. É a palavra de vida eterna. Amém.